Pro Fala Inscrito do último sábado, havia selecionado a pergunta do Daniel de Recife, que queria saber qual era a melhor luta para o Paulo Borrachinha, Israel Adesanya ou Yoel Romero? No sábado, quando fui gravar, pensei melhor e cheguei à conclusão que o vídeo, por ser um tema quente, acabaria escondido entre as resenhas pós UFC 248. Por isso, acabei deixando pra falar sobre o destino do brasileiro na resenha de hoje. Borrachinha agora, obviamente, vai enfrentar Adesanya, o campeão, que passou de forma bem contestável pelo desafiante Romero no sábado. E o encontro será mais cedo do que tarde. O próprio Adesanya Fominha, um dos lutadores mais assíduos do MMA, já falou em 11 de julho. Seria em 4 meses, o UFC 252 na Semana Internacional da Luta, que deve contar com Jorge Masvidal vs Camaru Usman. Voltando para o invicto peso médio de contagem, em Minas Gerais, há uma crença popular caso a disputa de cinturão fosse contra o cubano. Pra quem não lembra, a pontuação do UFC 241 foi a seguinte. Primeiro round indiscutível pro Borrachinha e terceiro round indiscutível pro Romero. A grande polêmica foi o round 2. Eu marquei Romero, mas muita gente boa também marcou o Borrachinha. E aí começa aquele debate interminável sobre efetividade. Mas o ponto é que claramente um começou melhor e o outro terminou melhor. E aí muita gente faz aquele cálculo. Bom, se fosse em 5 rounds, aquele que terminou mais inteiro depois de 15 minutos leva vantagem. Mas isso, como sempre digo, não é matemática. É óbvio que numa luta mais longa o Borrachinha ia fazer adaptações, mudanças no plano. Havia essa exata mesma crença sobre Valentina Tchavichenko vs Amanda Nunes. Na primeira luta, a brasileira perdeu o terceiro round e parecia estar bem cansada. Mas na revanche, sustentou o ritmo por mais tempo e venceu na opinião dos jurados. É óbvio que Romero é um pesadelo, não só pro Borrachinha, mas virtualmente pra qualquer um. Mas apesar de ter marcado a luta pro Cubano, achei que eles estão no mesmo nível. São equivalentes do ponto de vista físico. E possivelmente o round mais incisivo da luta foi o primeiro, do brasileiro. Numa eventual revanche, o tempo ainda joga contra o Cubano e pró Borrachinha, que ainda tem margem pra crescimento. É jovem. Já em Borrachinha vs Adesanya, a luta que tá todo mundo imaginando no momento, a configuração é completamente diferente. Borrachinha, que ame ou odeie, é carismático e tem a veia do trash talk, claro, aproveitou pra sapatear em cima da performance do rival no sábado. Disse que Adesanya é o campeão mais vergonhoso do UFC, que nasceu pra ser dançarino, não lutador, que é magricedo e tem medo dos carcaças, como ele e Romero. Mas é óbvio que tudo isso é da boca pra fora. O Borrachinha não é bobo de subestimar o campeão, que é sim o maior desafio da sua carreira. Também não há nenhum perigo desse casamento ser monótono, frustrante, sonolento como no sábado, porque eles se complementam, se encaixam perfeitamente. Borrachinha, até por ser fisicamente imponente com 84 quilos, é um dos lutadores mais agressivos do esporte. Contra absolutamente todos os seus oponentes, tomou o centro do octógono e partiu pra cima como um verdadeiro bully. E ao mesmo tempo, Adesanya, a exemplo de Anderson Silva, faz o seu melhor trabalho reagindo a ataques, contragolpeando. Derek Bronson e Robert Whittaker partiram pra cima e caíram rápido, que é o Vingashlan, que fez com ele a luta do ano em 2019 e levou 3 ou 4 knockdowns. Mesma coisa, Forrest Griffin e Vitor Belfort atacaram o Anderson Silva sem pudor. Já Thales Leites, Patricoté e Demi Amaya fizeram o jogo da espera. Acontece que em absolutamente todo ataque você se expõe, abre uma brecha na armadura. Porque, obviamente, ninguém vai pra cima do adversário assim. E caras mais habilidosos, frios e precisos, gostam de explorar exatamente esses espaços, que Borrachinha, com 100% da certeza, vai dar. E Romero não deu, ficou ali fechado no casco de tartaruga. Quando Adesanya, sem opção, foi tomar a iniciativa, o Romero tava pronto, com aqueles overhands de canhota engatilhados. O nigeriano engoliu 1, 2, sentiu o drama e pensou, bom, não tô aqui pra ser nocauteado. Vou usar a margem de segurança, que é o alcance superior, e fazer o possível com chutes. Por isso, já adianto aqui, Borrachinha versus Adesanya não dura 5 rounds. Um dos dois será nocauteado. E se não for, essa é a luta de 2020. Porque ou o brasileiro será apanhado, anestesiado, durante esses avanços, ou ele mesmo, debaixo de fogo, vai absorver os golpes, imprensar o gringo contra a grade. E aí, meus amigos, considerando que o sistema defensivo do Adesanya se baseia em movimentação, manutenção de distância e esquiva, e não em guarda alta, e o brasileiro estará com seus 100 quilos no dia da luta, se a mão direita pega no queixo, é um abraço pro gaiteiro. Não tem background ou experiência no kickboxing que o salve, que resista. Por isso que acho que o segredo pra essa luta é a movimentação. O Borrachinha precisa estudar muito bem os padrões do adversário. Claro, a tarefa é dificílima. O cara é um bailarino, muda de base, age, o evade muito bem. Mas se Paulo consegue cortar os ângulos, prever pra que lado vai sair o campeão, etc., pode diminuir os espaços e apanhá-lo. Encerro esse vídeo dizendo que é bem possível que o estranhíssimo Joel Romero seja a luta mais difícil tanto pro Adesanya quanto pro Borrachinha. Porque entre esses dois, a luta vai casar pra alguém. Um cairá nocauteado e o outro vai tirar a onda, de repente até fazer parecer fácil. Por isso que eu costumo dizer que na elite do esporte, é tudo uma questão de encaixe de jogo. Quando um não quer, dois não brigam. E usando essa metáfora, Adesanya e Borrachinha definitivamente querem. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Como vocês acham que desenrolaria Borrachinha versus Adesanya? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Hoje é dia de rodada dupla no sexto round. Falei sobre a primeira coletiva de imprensa pré-UFC 249, com Habib Nurmagomedov versus Tony Ferguson, e deu treta já. Vocês conferem clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.